Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. No ar pra você, vem comigo! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais é o nosso Bucena de Prata. Salve, salve, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. Chega mais, Bucena de Prata pedindo licença pra entrar aí na sua casa, pra deixar você muito bem informado. Todas as informações sobre o setor policial a partir de agora, comigo, Rodrigo Lucas. Muito prazer, e cê sabe, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente chega ali coladinho com o TVC agora, coladinho com a RCN Esportes, pra deixar você muito bem informado, muito bem informado, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 12 de julho. É, meu querido, você que tá aí pela TVC, canal 13.1, chega mais. Pela Cultura FM, 105,6. E claro, a participação é de graça. Pode mandar o seu zap aí no Vasco da Gama. Participa conosco, tá aí, ó, 992-34-4539. E claro, pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, que também tá na tela pra você acompanhar a gente. Cultura TVC, JP News, MS. Pra gente começar bem na camura, faz o seguinte, solta aí a nossa buzina, vamos lá! Ah, como eu amo, como eu amo estar aqui com você todos os dias apresentando esse programa, claro, pra você e por você, tá bom? E, atenção, hein? O programa de hoje repleto com muita informação do setor policial, vamos saber os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Olha só, após ocorrência conturbada, o policial militar perde o controle da viatura e bate contra um Porsche aqui em Três da Goas, hein? Olha o estado da viatura, já já você vai saber onde aconteceu. Mulher é presa transportando 23 quilos de maconha em um ônibus. Já já você vai saber onde foi essa apreensão, em qual ônibus e qual linha ele fazia, tá bom? Após confusão, jovem é morto a facadas pelo próprio padrasto aqui em Três da Goas, mais um homicídio registrado aqui na nossa velha e bonita cidade de Três da Goas. Essas e outras você confere a partir de agora no nosso pulseiro de prata que está no ar. A gente já vai ao vivo com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto tem mais detalhes sobre esse homicídio que foi registrado na madrugada de hoje, aqui na cidade de Três da Goas. Henrique, conta pra gente detalhes sobre esse homicídio aí, mais um aqui em Três da Goas, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. O padrasto matou o enteado de 29 anos após um desentendimento na madrugada de hoje, aqui em Três da Goas. De acordo com a mãe da vítima, a confusão teve início após a vítima identificada como Luan Cássio da Costa Santos não aceitar dormir em um quarto nos fundos da casa da mãe. De acordo com os relatos de testemunhas, ele era usuário de drogas. Após a confusão, a diretora disse que mandou Luan embora e ele se recusou a sair, sendo que Luan acabou por entrar em luta corporal com o companheiro dela. A mãe afirmou que em dado momento o padrasto conseguiu derrubar a vítima no chão e subiu sobre ela, que foi esganada. Posteriormente, o suspeito teria sacado uma faca que trazia em sua cintura. Ele teria golpeado Luan no peito. Após o crime, o suspeito fugiu. A mãe da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Porém, a vítima não resistiu. A mulher, mãe da vítima, relatou ainda que as brigas entre o filho e o padrasto eram constantes, inclusive com agressões físicas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da EPAC e será investigada aqui, pelo terceiro distrito policial. Eu conversei há pouco aqui com o pessoal da investigação aqui do terceiro distrito policial e, por enquanto, não tem ainda o paradeiro desse suspeito de ter cometido esse crime. E a polícia segue investigando para chegar até esse homem. Ou ele deverá se apresentar aqui na companhia de um advogado, né? Após as 24 horas que se seguem por aí. É o que é esperado aqui na terceira delegacia. Eu volto com você aí nos estúdios, Rodrigo. Tá certo, Henrique. Obrigado pelas suas informações. Com certeza, provavelmente, ele vai se apresentar, isso que o Henrique já desenhou, ele vai se apresentar na delegacia com o seu advogado esperando dar essas 24 horas. Agora, o que chama atenção, né? É a violência acontecendo em família, né? O rapaz aí, o jovem aí, usuário, segundo informações, né? Usuário de drogas e aí começou todo aquele alvoroço. E o padrasto, infelizmente, sacou dessa arma branca da faca, infelizmente, acabou matando esse jovem aí. Nós vamos acompanhar esse desfecho. O Henrique tá lá na delegacia. Com certeza, amanhã nós teremos novidades sobre esse caso. E nós vamos trazer esse caso aqui no nosso pulseira de prata pra você que nos acompanha, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. Atenção para tudo que você tá fazendo agora. Agora, eu tenho uma dica especial pra você. Logo no começo do nosso programa, pra você ficar bem. Você que tá pensando aí em ter o seu carro novo ou semi-novo, mas tá pensando em ter o carro agora. Gente, ó. Para o que você tá fazendo agora. Presta atenção aqui. Alto Oeste Chevrolet em Três Lagoas, tá? Você tá pensando em fazer aquele financiamento. Mas você sabe que financiamento, você vai pagar dois veículos. Muita gente quer o imediatismo e tal e paga dois veículos. Acaba saindo mais caro o molho do que o beijo. Eu tô aqui com a Aninha. Tudo bem, Aninha? Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. Ana, vamos falar pro pessoal que tá em casa? Vamos. Essa dica é super especial, porque a Alto Oeste são nove lojas, né? Nove concessionárias. Todo o nosso Brasilzão lá fora. Aí tá vindo a Déstima, aí teve novidade aí. É, tem novidade. Vamos abrir uma filial. Você, como eu disse, tá pensando em adquirir o seu carro novo ou semi-novo, quer fazer aquele consórcio. Quem tem de consórcio, tá aqui. Ana, dá aquela dica pra gente, vamos lá. E não quer pagar juros, dois, três carros, porque agora os juros, né, você vai pagar três carros. E o imediatismo nós temos também. Acabei de atender uma cliente que ela falou, ah, não, mas consórcio não, porque demora. Eu falei, não, eu já te contemplo agora esse mês. Olha só. Vamos ver a sua necessidade que eu já te contemplo, porque ela tá sem carro. Então, se você tem esse imediatismo, nós da Alto Oeste Chevrolet já te contemplamos, tá? E se você tem o medo de ficar a pé, ah, vou vender meu carro, ofertar o lance e não contemplar, você não fica a pé, porque nós pagamos bem no seu carro e aceitamos ele como lance também. E não precisa ser somente a marca Chevrolet. O consórcio é direto do banco, onde temos grupos diferenciados, onde temos um time de especialista todo preparado pra trabalhar dentro da sua necessidade e fazer da melhor forma aí pra troca do seu veículo. E eu falo sempre também o que a gente traz aqui, né, você costuma falar que com R$18. Ao dia. Ao dia. Apenas. Ó, R$18 ao dia, né, você guarda um dinheirinho agora e no final do mês você vai juntar um dinheirão e você vai ter o seu carro já de imediato também na Alto Oeste. E você tá fazendo um investimento de R$43.000. Então, se hoje você acha que investir é difícil, que poupar é difícil, não é. Então, você pensa, pra poupar, temos também. Se você pensar numa troca já rápida, temos também. Onde você não vai pagar esses juros absurdos que tá tendo no mercado. Você não fica a pé. Taxas nós temos a partir de 0,20 ao mês, né. E outra coisa, você tá fazendo com especialista. Eu sei que você que tá aí me assistindo e assiste aqui o Rodrigo falando, você fala, ah, mas consórcio, meu gerente do banco, ele me ofereceu. Consórcio não é tudo igual. Se você acha que é tudo igual, não é. Cada administradora tem um jeito de se trabalhar. Quer fazer uma consultoria, aprender sobre o produto consórcio com referência? Vem pra Alto Oeste Chevrolet. Avenida Ranufo Marques Leal, número 1981, telefone 3221-1000. E pra quem está assistindo ou ouvindo a gente aí, né, no rádio, vocês têm um super desconto. Mesmo na taxa, mesmo com promoção na entrada aí da primeira parcela. Então, não perca esse tempo. E pare de ficar pagando juros. Você que tá aí me assistindo, chega de pagar juros. Vem pra Alto Oeste Chevrolet que eu te ajudo a conquistar o seu veículo. Tá dado o recado pra você, então, ó, ligue agora mesmo. O telefone tá aqui, ó. Cadê o telefone? Põe aqui, Matheus, o telefone pra gente aqui. 3, 2, 2, 1. 1000. Tá dado o recado pra você, ó, como é que é o recadinho, o finalzinho? O finalzinho que você falou, pare. Pare de pagar juros. Pare de pagar juros. Pare de pagar juros. Você não precisa pagar juros. Fá com o profissional. Pode falar comigo que eu te ajudo a conquistar o carro do seu sonho sem pagar juros. Sacou? Tá dado o recado, Maninha. Obrigada, tá? Obrigada. Um abraço. Um abraço, Ana. Um abraço a toda essa equipe maravilhosa da Alto Oeste. Sempre ligadinhos aqui no Pulseira de Prata. Gente, olha, uma ocorrência diferente. Gente, quando eu digo que o trabalho do policial tem que ser valorizado, é porque isso é real. O policial, ele tá no dia a dia. Ele tá no dia a dia e ele corre o risco de acontecer isso aqui, ó. Você tá vendo aqui. Olha só essa viatura. Olha a frente dessa viatura como é que ficou. Isso aí aconteceu na tarde de ontem. A polícia militar foi acionada até a rua Manuel Pedro Campos pra atender uma ocorrência de furto. De acordo com informações, um vizinho da solicitante havia furtado um aparelho de som, um papagaio que ela já possuía aproximadamente 13 anos, juntamente com a gaiola. A polícia foi até o local. Em contato com a vítima, os policiais descobriram que esse possível autor era um usuário de crack e que após o furto ele teria pulado o muro da residência. Os policiais realizaram várias rondas, várias diligências pelo local e ao retornar ali à casa da vítima, eles encontraram esse autor do furto ameaçando ela. O cara roubou e voltou pra ameaçar ainda a vítima. Ele foi preso, foi colocado no banco de trás da viatura, porém no deslocamento até a delegacia, olha só o que aconteceu agora. No deslocamento pra delegacia, ele deu uma cabeçada no policial que tava pilotando essa viatura aí. O policial perdeu o controle da viatura e bateu de frente contra esse poste. Olha essa imagem, olha a imagem da viatura aqui, você que tá acompanhando a gente pela TVC, olha só, a viatura ficou com a frente parcialmente destruída, olha o poste, olha isso. Aqui o poste, pegando metade aqui, olha lá, o poste e a viatura aqui, a viatura policial. Repare bem, repare bem. Matheus, volta naquela foto da viatura no poste lá, a primeira. Repare bem, minha senhora, meu senhor, você que tá me acompanhando, que essa viatura não possui o compartimento aqui, aquele compartimento que você leva o preso, o chamado camburão, é? O camburão. Aí o que que acontece? O preso teve que ir aqui, ó, na parte de trás da viatura, como se fosse um passageiro. Só que, o que os policiais não contavam, é que o preso iria, mesmo algemado, ele acabou dando uma cabeçada no policial, o policial perdeu o controle e acabou batendo a viatura. Olha só, por isso que eu falo a importância da cautela também dos meus amigos policiais, né? Após esse acidente, o homem foi retirado da viatura e, ó, você pensa que acabou aí? Não acabou não. Presta atenção aqui, não acabou. Como se não bastasse, os policiais ainda foram atacados pelos cachorros do preso que tava ali próximo do local, ou seja, além de se envolverem no acidente, os policiais ainda foram atacados pelos cachorros, a cachorrada atacou os policiais ali. O homem foi encaminhado à UPA pra ser atendido e logo depois foi encaminhado à delegacia. Os policiais foram medicados e graças a Deus estão bem, né? Agora, imagina só você, você sai de casa, você não sabe se você vai voltar pra sua família, você não sabe se você vai voltar pra dar um beijo na sua filha, um beijo na sua esposa, né? Porque o policial tá na rua pra fazer a nossa proteção e muitas vezes o policial é mais desvalorizado do que o bandido. Muitas vezes o policial prende o bandido, vai lá na delegacia, faz o trabalho dele, chega na delegacia, o preso sai primeiro que o policial. É complicada a situação. E agora, ó, quem vai pagar esse prejuízo aqui? Quem que vai pagar isso aqui, esse prejuízo aqui? É o policial. É o policial, né? Então, eu valorizo o trabalho da polícia, porque eu sei que dentro da corporação há policiais honrados, há pai de família que saem pra trabalhar, que dão a vida pela população. Isso tem que ser valorizado. Esses profissionais aqui, ó, esses profissionais têm que ser valorizados. Por isso que a gente tira o chapéu pro trabalho da polícia militar aqui de Três da Goz, aliás, que vem realizando um ótimo trabalho aqui, não só em Três da Goz, mas em todo o CPA2 aqui na nossa região. Tá? Agora, é complicada a situação, né? O cara mesmo algemado, conseguiu dar uma cabeçada no policial, né? Poderia ter sido um acidente ainda mais grave. Poderia ter acontecido algo gravíssimo aqui. Graças a Deus que nada de mais grave aconteceu. Menos mal. Menos mal. Não tem um compartimento atrás pra levar o preso. Teve que colocar o preso atrás. É complicada a situação. Vamos seguindo com a nossa pulseira. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Ah, claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC, você que acompanha a pulseira de prata, tá? Ó, pra você participar é muito fácil. Você vai enviar a sua selfie pra você concorrer aos R$ 500. Envia a sua selfie pro nosso WhatsApp, o 992-3445-39, tá? Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai preencher com os seus dados, colocar a senha de um dos nossos programas, A senha do pulseira de prata é França. A nossa senha é, tá aqui ó, a nossa senha é França, tá? Então você vai preencher com a senha França e aí você já tá concorrendo. O sorteio vai ser na próxima sexta-feira. Hoje nós vamos realizar então mais um sorteio no final do programa, na verdade pré-sortear o nome, que vai concorrer na sexta-feira R$ 500. Se você não mandou a sua selfie ainda, não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Manda sua selfie agora ó, 992-3445-39. Manda já, quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda. Tô ó, rezando por você, rezando pra que você ganhe essa bolada, apresentar-se do Grupo RCN de Comunicação, tá bom? Olha, uma briga entre funcionários de uma indústria, terminou em facada, isso lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes e traz informações, enche a tela do Pulseira pra mim, vai lá. Muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, esses colegas de trabalho aí não se entenderam e o pau pegou. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer a uma indústria localizada no bairro Jardim Inocência, por volta das 13 horas de ontem, onde o solicitante informou que dois indivíduos entraram em luta corporal e se feriram com golpes de arma branca. No local, os policiais se depararam com as partes, ambos lesionados, e um dos envolvidos, um homem de 36 anos, já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa. Pois sofreu uma lesão profunda na panturrilha esquerda devido a golpes de faca desferido pelo homem de 38 anos, este encaminhado ao hospital pela equipe da Polícia Militar. O homem de 38 anos relatou aos agentes que estava trabalhando e que percebeu que o seu colega de trabalho, o homem de 36 anos, estava usando cocaína no local e horário de trabalho. E ao chamar a atenção do mesmo, este foi em direção do homem de 38 anos, momento em que entraram em luta corporal, tendo o colega de trabalho, o homem de 36 anos, desferido um golpe com uma barra de ferro na testa do mesmo. Que após isso, o homem de 38 anos correu atrás do colega de trabalho e desferiu um golpe de faca na panturrilha e mão esquerda do mesmo, momento em que outros colegas conseguiram separar os envolvidos e retirar as armas brancas utilizadas nas agressões. Essas armas não foram encontradas pela polícia, tanto a barra de ferro quanto a faca não foram localizadas ali pela polícia. Após passarem por atendimento de urgência na Santa Casa, o homem de 38 anos foi liberado pelo plantonista e o homem de 36 anos ficou em observação, pois passará ainda por cirurgia devido à lesão na perna esquerda. Agora eles vão ter que se entender aí com a justiça. É rapaz, o negócio deu ruim nessa empresa aí, hein? Briga, claro, tem aquela discussão, a gente sabe, né, que dentro de uma empresa nem todo mundo, vamos falar o popular, vai com a cara de todo mundo, nem todo mundo gosta de todo mundo, mas tem que se respeitar, né? Acho que eu falo aqui no Pulseira sempre, comento aqui no Pulseira sempre, tem que ter o diálogo, né? Não aquele diálogo que a gente trouxe, aliás, tô com saudade do diálogo, tem que trazer o diálogo aqui pra gente mostrar aqui, pra dar uma dialogada com esses bandidos aqui em Três Lagoas. Mas a gente fala sempre que tem que haver a conversa, né? Mas hoje em dia o pessoal tá assim, escreveu, não leu, o coro comeu, o pau comeu, né? Complicada a situação nesse caso, agora vão ter que se ver aí com a justiça. Fazer o seguinte, ó, você que ainda não participou do Pix Verde e Amarelo, participa com a gente, manda sua mensagem, eu quero ler a sua mensagem aqui, eu quero colocar a sua foto aqui também, então vai mandando a sua mensagem, vai... Ah, outra coisa, só um adendo aqui, você que tá participando mandando a sua foto, manda a foto e manda o seu nome e que bairro que você tá. E daí a gente manda uma alusão pra você aqui, que geralmente você só tá mandando as fotos e não tá mandando o nome. Mas manda o nome, manda o bairro e a gente vai colocar você aqui. Beleza? Aí a gente volta já já. Vamos nessa. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com o especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Pulseira de Prata De volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Aproveitar, pessoal que tá na nossa live aí, vá compartilhando, vá mandando o seu abração aí. Daqui a pouquinho a gente manda aquele abraço especial pra você aí, tá bom? E você que tá pelo rádio também, você quer mandar sua selfie? Utiliza o rádio também, pega o rádio, coloca assim pertinho, faz aquela selfie bonita e manda pra gente no nosso WhatsApp pra você participar da promoção Pix Verde Amarelo, tá bom? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço do Grupo RCN de comunicação, tá bom? E ó, atenção, o homem foi preso após ser pego traficando. Isso mesmo, tava ali vendendo os bagulho, né? Ó, bagulho aqui, bagulho, a polícia chegou, a sirene cantou na camura. E o que que aconteceu? O que que aconteceu, meu querido? O bagulho foi louco! O bagulho foi doido! E o Henrique Neto tem todos os detalhes pra gente novamente aqui conosco. Henrique, boa tarde pra você, conta pra gente essa história aí. Mais uma vez, boa tarde, Rodrigo. Deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O sujeito tava com um disque droga prontinho aí, só que o pessoal tava de olho na butuca, né? De butuca nele. E aí o seguinte, ontem ele acabou preso por tráfico de drogas, falsidade ideológica no bairro Santa Luzia, aqui na cidade de Trajano dos Santos. De acordo com o boletim de ocorrência, após receber várias, inúmeras denúncias no 190, pessoal, aqui do segundo batalhão, aí dizia que um homem estaria vendendo drogas em um condomínio no bairro e que tem uma grande movimentação de usuários de drogas. E aí a polícia militar foi pro local, foi lá pra região pra verificar. É o passar em frente ao condomínio, denunciado. A equipe visualizou uma pessoa em frente à entrada do condomínio, embaixo de uma árvore. Aí próximo a um veículo, ao avistar a viatura policial, o cara começou daquela velha e boa calangueada, né? E aí os policiais, então, realizaram a abordagem, porém o suspeito não encontrar nada com ele ali. Porém, ao realizar uma busca no veículo ali, os policiais militares encontraram uma porção de uma substância análoga à maconha, cerca de 4,8 gramas. Ao ser questionado pelos policiais, o cara acabou dizendo assim, perdeu, senhor, perdeu, 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 perdeu. O que afirmou que realmente estava traficando no local. Os policiais ainda perguntaram se havia mais substâncias e ele respondeu que sim. Eu tô vendendo crack também, senhor. Maconha e eu vendo a cocaína ainda. É, olha. Aí ele acabou, então, entregando o restante e disse que estava num apartamento. A equipe policial acompanhou o sujeito juntamente com o pai dele até o apartamento indicado por ele. E o próprio acusado pegou em cima do rack um pedaço de substância branca análoga à cocaína que deu 7,6 gramas juntamente com uma trouxinha contendo vários pedaços de crack totalizando 3,2 gramas e uma trouxinha de maconha de 1,5 gramas, além de vários sacos plásticos embalados aí em poçóis. Sabe o que dá a impressão, Rodrigo? Dá a impressão que os caras acham bonito entregar o jogo, né? Pau, o traficantão! Pau, o mozão do pedaço! Pelo amor de Deus, hein? Enquanto ele entregava substâncias, os policiais encontraram um documento de RG em cima do rack verificado. Nos dados do CPF, o número do documento de RG e a data de nascimento estavam diferentes do primeiro. Aí o pessoal vê, opa! Aí, olha, seguinte, vamos levar ele para a delegacia de pronto-atendimento comunitário de PAC aqui de Três Lagoas, juntamente com as substâncias, com todo o material e ele lá foi enquadrado por tráfico de drogas e falsidade ideológica aí por uso indevido de documento. Aí só deu ele, agora tá lá, comendo o rango, assistindo pulseira e trancadinho, trancadinho. Eu volto com você nos estúdios. Ô Henrique, ô Henrique, conta pra mim só um negócio. Pera aí, não sai não, garoto. Não sai não, aguenta aí. Conta pra mim um negócio aqui. Como é que é o nome da cidade? Cidade de... Cidade? É, Antônio, Antônio, Trajano é isso? Não, trancadinho? É, como é que é? A cidade de Trajano dos Santos. Trajano dos Santos é o nosso fundador, cara. Ah, tá. Três Lagoas. É que eu sou novo aqui, eu não sei. Agora eu queria, eu quero te pedir uma coisa, o pessoal que tá em casa também quer te pedir uma coisa. Ó, como é que o cara falou, rei, quando ele foi pego, como é que ele falou? Como é que foi a situação? Moeou. Não, não, ele falou... Entregou tudo, ele falou assim, é... Que deu ruim? É. Que deu ruim? É, vai. Ele falou que deu ruim pra ele, ele disse assim, é... Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. 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 Tá certo, Henrique. Obrigado, obrigado pela sua participação. É, perdeu, perdeu, tá certo. Perdeu, 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 já foi, tá certo. Esse é o Henrique Neto, grande Henrique Neto, aqui da cidade de Três Lagoas. Ó, eu vou falar pro seu negócio, viu? Perdeu e perdeu bonito. Mas é o seguinte, ó, você que tá acompanhando a gente, você que participa conosco, você já mandou a sua foto? Você que não mandou a sua foto ainda, meu querido, manda a sua foto, tá? Participa com a gente durante a nossa programação, porque você vai sair aqui no nosso pulseira de prata. Tá tudo certo? Beleza? Podemos? Vamos soltar? Vamos soltar a foto do pessoal que tá a casa acompanhando a gente, então? Vamos aqui, ó. Ó o pessoal acompanhando a gente aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pode passar aí o pessoal que tá sempre ligadinho com a gente aí, nos quatro cantos de Três Lagoas, acompanhando o pulseira de prata. Obrigado pelo carinho, audiência de cada um de vocês. Vamos, Matheusão, já pro sorteio, então? Vamos lá? Pessoal que tá participando com a gente, vamos já pro sorteio. Atenção, você que participou, você que mandou, cruza os seus dedos agora, que rupem os tambores, né, Camula? Que rupem os tambores. Três, dois, um, na tela do pulseira, vamos lá! Ricardo Aparecido da Silva do Jardim das Oliveiras, hein? Ricardinho! Ó, você faturou, faturou não, né? Você foi contemplado pra tentar faturar na sexta-feira o prêmio aí de 500 reais. Quem sabe você não é o sortudo, a sortuda a levar pra casa aí os 500 reais. Ontem nós tivemos mais um, né? É, então, nós temos dois sortudos já, que foram pré-selecionados pra sexta-feira tentarem ganhar o prêmio aí de 500. E você que não participou ainda, participa com a gente, manda a sua selfie, a palavra-chave do pulseira é França! Beleza? Combinado? Tamo junto e misturado, viu? Ó, vambora! Vambora? Não tem um tempo mais pra nada? Vamos nessa? Beijo no seu coração, volto contigo amanhã, quarta-feira, meio de semana, e que você tenha uma terça-feira de muita paz, muita saúde, e de muitas, mas muitas, mas muitas realizações desse dia especial, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se fala, a gente se vê! Tchau, tchau! Apoio Oral Únique, por você, sempre o melhor! Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas!